Existem pessoas que já tem tendência a engordar e quando elas entram pela cozinha, isso acaba intensificando mais. Por quê? Toda vez que ela chega em casa, ela manda uma mensagem pra ela que tá na hora de comer. A geladeira tá ali, tá tudo muito fácil acesso. Então essa pessoa que já tem tendência a engordar, pode ter mais tendência ainda. Isso pode intensificar. Todas as questões no Feng Shui são justamente isso. Se você já tem tendência a ter alguma coisa, isso pode intensificar. Se você já tem tendência a ter problemas financeiros, ser estagnado financeiramente, ter dificuldades financeiras, as coisas na sua casa, os bloqueios, podem intensificar. Então são as probabilidades, não é regra, mas pode vir a acontecer, tá bom? Então são essas questões na cozinha. Como corrigir? Se você só tem a opção de entrar pela cozinha, tem muitas pessoas que não tem duas portas, né? Tem que ser a cozinha. O que você faz? Nesse caso, você tenta chamar a atenção ou pro próximo cômodo, se a tua cozinha já é mais aberta, aquelas cozinhas americanas, tenta colocar alguma coisa na tua sala que chame muita atenção, um vaso bonito, um quadro, sei lá, alguma coisa que chame atenção já pro próximo cômodo pra convidar tanto você que entra quanto os teus convidados a irem direto pra lá, serem convidados pra lá, pro próximo cômodo. Se a tua cozinha é fechada, coloca ali dentro da cozinha mesmo alguma coisa que tire atenção do fogão e da mesa de jantar. Do fogão por causa da prosperidade e da mesa de jantar por causa da tendência que as pessoas podem desenvolver a engordar, entrando pela cozinha durante muitos anos, tá bom? Então colocar alguma coisa pra tá chamando mais atenção, convidando a pessoa a sair mesmo do cômodo, né? E ir seguindo ali, ficar na cozinha na hora que realmente tem que preparar alguma coisa, né, tem que comer, tá bom?